Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos iniciando a nossa terceira aula da terceira semana. Vamos lá? Eu trouxe para vocês hoje uma tirinha do Maurício de Souza. Hoje a tirinha é do Cascão. Vamos ver? Oi, Dorinha! Cascão? Uau, que cheirinho bom! Que truque você usa para ficar com um cheirinho assim? E aí aparece o Cebolinha e diz, ficar contra o vento. Então, na verdade, não é porque o Cascão estava cheiroso, não. É porque o vento estava soprando para o outro lado, né? O cheiro bom que ela estava sentindo era um das flores, né? A gente sabe que o Cascão não é lá tão limpinho assim, né, gente? Então, olha lá. Essa foi a nossa tirinha de hoje. E aí, gostaram? Vamos continuar, então. Nós temos aqui o nosso calendário, como de costume. Vamos marcar o dia de hoje. Então, nós estamos hoje no dia 17 de março, tá? Lembrando aqui os dias da semana, ó. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Hoje, então, é dia 17 do 3 de 2021, quarta-feira, tá bom? E aí, no nosso cronograma, nós estamos hoje, né, na nossa terceira atividade. A atividade de hoje é uma atividade com gráficos. Então, nós vamos trabalhar com gráfico de coluna, tá? Nossa atividade está na página 6 e página 7. Então, peguem já o material de vocês, podem marcar a data, pode preencher o cabeçalho, tá bom? Que nós já vamos iniciar. Então, aqui, atividade patronizada, né, gráfico de colunas, páginas 6 e 7. Vamos lá? Fique atento às explicações da professora para realizar a atividade. Atividade gráfico de colunas. No gráfico abaixo, a Adriana representou os resultados de um jogo de bafo. Jogo com cartinhas ou figurinhas, entre amigos. Observe, leia com atenção e responda as questões. Então, o jogo de bafo, pessoal, é esse aqui, tá vendo? Vocês costumam brincar de bafo na escola, né? Com aquelas cartinhas. Então, tem que bater com a mão meio ovalada, assim, né? Não pode bater com a mão reta. E aí, a tentativa é de virar a cartinha. A cartinha que for virada, você ganha, né? Normalmente, é desse jeito que se brinca. Então, você bate, tenta virar, olha lá, ó. E a hora que você tira a mão, né? Você acaba virando algumas cartinhas. E se você conseguir virar, o que você vira é seu. Então, aqui, olha lá. Número de cartas viradas. Então, nós temos um gráfico que começa do número zero. E ele vai até o número 16. E aí, vocês podem perceber que ele está contando de dois em dois, né? Então, ele começa aqui do zero. Vai para o número dois. Depois para o número quatro. Depois para o seis. Oito. Dez. Doze. Quatorze. E dezesseis, né? E aqui, nós temos as pessoas, as crianças que estavam jogando. Então, o Rui, a Rita, o Luiz e a Bela. Vamos ver a quantidade de cada um? Olha lá. O Rui, a barrinha dele, ó, vai até o número 14. Olha lá. Ele, então, virou 14 cartas. A Rita, a barrinha dela, vai até o número 10. Então, a Rita virou 10 cartas. O Luiz vai até o número 8. O Luiz virou 8 cartas. E a Bela vai até o topo. Olha lá. Número 16. Então, ela foi a que mais virou cartas, né? Olha. A barrinha dela é a maior. Ela virou 16 cartas. Então, esse foi o gráfico jogo do bafo. Tá vendo aqui o nome do gráfico? Então, esse gráfico mostra a quantidade de cartas que cada participante virou. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui. Número 1. Qual é o título do gráfico? Olha só. A gente acabou de ler, hein? Quem lembra? Vamos ver as opções. Letra A. Jogadores. Letra B. Número de cartas. Letra C. Jogo do pega. Letra D. Jogo do bafo. Ou letra E. Gráfico. Como que chama esse gráfico? Quem lembra? Vamos confirmar lá no nosso gráfico? Olha lá. Gráfico. Jogo do bafo. Então, qual é o nome do nosso gráfico? O título. Letra D. Jogo do bafo. Tudo bem? Depois, número 2. Qual jogador ganhou mais cartas? Vamos lá confirmar? Mais cartas. Qual é a barrinha maior aí? É a barrinha da Bela, né? Foi a Bela que conseguiu 16 cartas, né? Então, foi a maior aí, a maior quantidade. Então, vamos colocar lá. Então, quem ganhou mais foi a Bela, né? Três. Quantas cartas a Rita ganhou? Oito, dez, doze, quatorze ou dezesseis? Vamos olhar lá no gráfico? Olha lá. Primeiro vem o Rui, depois vem a Rita. Vamos ver quantas cartas ela virou. Olha lá. Dez cartas, né? Vamos marcar lá na nossa opção, então. Então, resposta certa é a opção B, dez cartas. Quatro. Qual jogador ganhou menos cartas? Vamos lá ver quem foi que ganhou menos cartas. Qual é a barrinha menor aqui, olha? O Rui vai até o quatorze, a Rita vai até o dez, o Luiz até o oito e a Bela até o dezesseis. Então, quem foi o menor aqui? Foi o Luiz, né? Vamos colocar lá, então. Então, qual jogador ganhou menos cartas? O Luiz. Certo? Vamos seguir, então. Número cinco. Quantas cartas o Rui ganhou? Ele ganhou oito, dez, doze, quatorze ou dezesseis cartas? Vamos lá olhar? Então, o primeiro aqui já é o Rui, né? Ele ganhou quatorze cartas, né? Olha lá, a barrinha dele vem até o número quatorze. Então, a resposta correta é quatorze. Vamos marcar lá. Então, quatorze, letra D. Certo? Quantas cartas a mais Luiz precisa para ter a mesma quantidade de Rui? Olha lá! O Luiz tem uma quantidade. O Rui tem outra. Quantas cartas o Luiz precisa ganhar a mais para ter a mesma quantidade do Rui? Vamos ver? Então, as opções são duas cartas, quatro cartas, seis cartas, oito cartas, dez cartas. Vamos ver lá no gráfico? Então, olha lá. O Luiz está aqui e o Rui está aqui. Vamos descobrir quantas cartas faltam para o Luiz chegar na quantidade do Rui? Então, o Luiz tem que ganhar mais duas cartas para chegar no dez. Depois, mais duas cartas para chegar no doze. Então, já precisa de quatro, né? Duas para chegar no dez, duas para chegar no doze. E mais duas para chegar no quatorze. Então, aqui, dois, quatro, seis cartas. Ele precisa ganhar. Entenderam? Ó, daqui de onde ele está para chegar no de cima. Daqui de onde ele está para chegar no dez, são duas cartas. Para chegar no doze, mais duas. E para chegar no quatorze, mais duas. Eu usei o número dois três vezes, né? Ó, dois, quatro, seis. São seis cartas que faltam para ele chegar até a quantidade do Rui. Vamos ver qual é essa opção lá? Então, aqui, opção C, né? Seis cartas que ele precisa ganhar para chegar até a quantidade do Rui, tá bom? Sete. Quantas cartas Luiz tem a menos que Bela? Então, ele tem quanto a menos? Será que são duas, quatro, seis, oito ou dez? Vamos ver quantos o Luiz tem a menos que a Bela? Então, olha lá, pessoal. A Bela tem dezesseis cartas. E o Luiz tem oito cartas. Quantos ele tem a menos? Vamos descobrir? Então, aqui, ó. Vamos voltar. Então, olha lá. Aqui são duas a menos. Aqui são duas a menos. Aqui são duas a menos. E aqui são duas a menos. Certo? Então, ó. Dois, quatro, seis, oito. Será? Olha lá. Vamos pegar aqui. Ele tem oito cartas. Vamos contar mais oito? Oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, se ele ganhar mais oito cartas, ele não vai chegar na quantidade da Bela? Vai, porque oito mais oito é dezesseis. Então, significa que faltam oito cartas para ele chegar na quantidade da Bela. A Bela tem oito cartas a mais que ele, né? Então, vamos lá. A pergunta é, quantas cartas Luiz tem a menos que Bela? Então, quantas cartas faltam para o Luiz para ele chegar na quantidade da Bela? Oito cartas, né? Então, a resposta é a letra D. Oito cartas. Tá bom? Vamos ver o próximo. Número oito. Se somarmos as cartas que Rui e Rita ganharam no jogo, quantas cartas serão? Vamos ver as quantidades do Rui e da Rita? Então, olha lá. O Rui, quatorze cartas e a Rita, dez cartas, tá? Então, o Rui, quatorze cartas, olha lá. E dez cartas da Rita, né? Então, vamos colocar lá para a gente saber a quantidade. Então, o Rui tem quatorze e a Rita tem dez. Então, eu preciso saber quantas eles ganharam juntas, né? Então, se somarmos, olha lá. Se somarmos, o que significa isso? O que é somar? Quem lembra? Que conta que eu vou fazer? Conta demais, né? Então, se eu somar as duas, quanto eu vou ter? Aliás, quantas eles terão, né? Quantas cartas serão? Então, vamos fazer aqui na nossa conta. Eu já coloquei aqui a estrutura da conta, né? Vamos colocar aqui o lado da dezena e o lado da unidade. E aí, a gente vai colocar o número. Então, o Rui tem uma dezena e quatro unidades. E a Rita tem uma dezena. E lembrando que nós vamos somar. Olha lá. Somar. Tá bom? Então, unidade com unidade. Quatro mais zero? Quatro. Um mais um? Dois. Então, a minha resposta é vinte e quatro. Então, quatorze mais dez igual a vinte e quatro cartas. Então, a resposta para a minha pergunta. Olha lá. A pergunta é... Quantas cartas serão? Resposta. Serão vinte e quatro cartas. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Trabalhar com gráfico é sempre muito legal. Nós temos que observar, né? Temos que comparar informações. Então, sempre há um trabalho gostoso de fazer. E eu espero que vocês também tenham gostado. Tá bom? Muito obrigada por assistirem. E eu espero vocês na aula de amanhã. Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar os sininhos, para vocês poderem receber todas as informações, todas as chegadas novas, né? De vídeo. Tá bom? Então, tá bom. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo enorme e até amanhã. Tchau, tchau.